Muito bom. Ai, gente, eu vim de palas quatro. O que é isso? Gente, a gente já está atrasado há dez minutos. Não vai dar tempo de fazer tudo hoje. Tem que dar. A gente não vai poder falar de palas. Estou precisando de autocura, gente. Nós precisamos terminar assim, autocurados e autoiluminados, então a gente vai ter que correr hoje, porque é lá a hora. Então vamos. Olha que lindo para nós. Capítulo oito. Bem-aventurados os que têm puro coração. Olha que bom. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus torna a infância, toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tomou como o da humanidade, o da humildade. Poderia parecer menos injusta essa comparação considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Pensando nessa mensagem linda do Evangelho que fala para nós da pureza do coração, da humildade, de como podemos nos assemelhar às crianças, vamos unir os nossos pensamentos e as nossas almas para agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos nessa vibração de carinho, de amor, de fraternidade que sempre encontramos nessa casa. Que possamos mais uma vez estarmos irmanados com Jesus, com Joana, com a espiritualidade amiga que nos socorre, nos ampara e nos acalenta para que possamos sentir em nossos corações o sol do amor que aquece, que balsamiza e cura a todos nós. Obrigada Deus Pai por estarmos aqui hoje. Graças a Deus. Oi, gente, o evangelho melhora tudo, né? Vamos que, ó, o tempo passa rápido, o tempo urge e ruge. É, não vai dar tempo de fazer tudo. Vamos andar, vamos correr, correr mais ou menos, né? Estamos terminando. Gente, aquela porta ela está fechada? Que o povo está muito... Olhe, faz ver o problema. Porque o povo está animado, final de ciclo. Obrigada, Oliviane. Bloco 7, autoanálise, última aula, autoiluminar-se. Ai, vamos desligar o ar porque o povo está congelando. Eu também, daqui a pouco eu fico falando e é mal gelada. Sim. Qualquer... Onde não há amor, espere o medo. Qualquer pensamento que não seja revestido de amor é um convite para que a sombra entre. Somos levados a acreditar no mito da neutralidade. que não precisamos realmente amar contanto que não causemos dano. Mas todo pensamento cura ou causa dano. O poder criativo infinito do pensamento garante que qualquer coisa que escolhermos pensar resultará em efeito. Se não escolho amar, se escolho reter meu amor, naquele momento é criado um vácuo psíquico e o medo se apressa em preencher o espaço. Isso se aplica aos meus pensamentos sobre os outros e sobre mim. Então, já se depararam com aqueles momentos em que a gente está incapacitado de amar? Que a gente fica na posição neutra porque a gente já tem uma consciência de que não pode fazer o mal, mas a gente também não libera o amor. que amor é esse? É ficar bajulando o outro? Não, isso não é amor. Mas a compreensão, a compaixão, o entendimento da dificuldade do outro, o entendimento que o outro ainda não compreende como agir, o que fazer, a gente se esquece. Por mais que a gente esteja estudando, por mais que a gente esteja entrando em contato com tudo que a Joana vem dizendo para a gente, nesses momentos o amor desaparece. e no Evangelho se a gente lembrar bem, a gente tem ali uma referência muito boa que diz sobre isso, que aqueles que não amam não fazem o bem, mas também não fazem o mal, lembram dos espíritos, aí no livro dos espíritos, uma extrema coisa que foi outra, os espíritos neutros ainda não são espíritos puros, iluminados. Por quê? Por que que não são? Porque aonde não há o bem há o mal. O bem tem que ser feito incessantemente, nem que seja pelo pensamento, nem que seja pela oração, nem que seja pela reflexão sobre tudo aquilo que a gente está passando. Porque essas vibrações são as que curam, essas vibrações são as que sanam a nossa terra, essas vibrações é o que a gente precisa como água de beber. Quando elas não existem, é espaço para o mal acontecer. Quando alguma coisa de ruim está acontecendo, se a gente não intervém, a gente permite que o mal se instale. Então, essa neutralidade não é real. Obrigada por ter lembrado a frase exata. Não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem. então, a Joana vem aí finalizando para a gente nosso curso, esse livro no caso não é dela, mas é inspirado também em tudo que ela fala, esse é o Efeito Sombra, o último capítulo, mas a gente percebe o que realmente traz a cura. Não é só a nossa cura, é a cura da terra. E quando a gente não faz esse movimento proativo de amar, a gente se afasta da cura, a gente se entrega às doenças, porque é espaço aberto, porque o amor não está preenchendo, então o espaço fica aberto para entrar qualquer tipo de mal do qual a gente já pensa que a gente não quer mais. E pensar que não quer mais não é fazer com que não aconteça. Tendo focado nos aspectos da sombra de outra pessoa, não posso deixar de entrar nos meus. O aspecto da raiva, do controle, da carência, da desonestidade, da manipulação e por aí adiante. Uma vez que entro na escuridão de culpar e julgar, fico cego para enxergar minha luz e não consigo achar meu self melhor. Ou tendo esquecido a verdade essencial do meu ser, deixando de apreciar a mim mesma, por não apreciar a luz divina que reside em mim, facilmente caio na armadilha do comportamento autodestrutivo. Entrego-me a qualquer forma de sabotagem pessoal que fará os outros se esquecerem como eu me esqueci de quem realmente sou. Seja atacando os outros ou atacando a nós mesmos, a sombra prove a tentação aos pensamentos de destruição e insanidade. Então, pessoal, aqui é aquela situação que a gente, enquanto a gente está focado no outro, preocupado com o que o outro está fazendo ou com aquilo que a gente acha que é errado no outro, a gente deixa de olhar para a gente mesmo e deixa de se encontrar. É um aprendizado, eu acho, essa é uma desconstrução muito desafiadora, porque a gente tem um vício muito sedimentado de olhar para fora, de olhar para as pessoas com quem a gente se relaciona, seja quem for, pode ser qualquer pessoa, nós estamos sempre prontos a olhar para o outro e não a olhar para nós. E como a gente já aprendeu que toda vez que a gente aponta o dedo para o outro em julgamento, a gente sabe que está falando de quem? de nós mesmos. É que a gente esquece disso muito frequentemente, que o incômodo que o outro provoca e que me faz apontar o dedo do julgamento tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Se é incômodo, sim. Sempre. Sempre. só não é quando não é incômodo, porque a gente está dizendo, o fato de a gente enxergar as coisas dessa forma não é sinônimo de conivência com o que é errado. Eu não tenho que ser conivente com o que é errado. O que está errado, está errado. Mas de que maneira o que está errado, ou o que eu julgo que está errado, está me atingindo? Que tipo de emoção, de sentimento esta situação está trazendo para mim? Essa é a questão. Porque senão, pessoal, a gente confunde, corre o risco de se equivocar e achar que eu tenho que bater palma para tudo. Não é isso. Mas de que maneira eu estou entendendo essa situação? Por isso que a gente fala, se traz incômodo, se traz dor, tem a ver comigo e não com o outro. Não é se indignar com alguma coisa, tá? Porque assim, a gente pode não gostar de algo, não aceitar algo, se indignar com determinadas situações, mas isso não pode causar conflito. Tem que vir como informação. Se começar a mexer muito na emoção, em forma de conflitos, aí tem um problema. Mas a gente pode sim não aceitar determinadas situações. Vamos lembrar de novo de Jesus entrando no templo, onde tinha banca, onde ele colocou a força para fora. Ele estava em conflito? Ele estava enxergando alguma coisa que estava nele? Estava com raiva do outro? Não. Ele sabia de uma determinada situação, entrou e agiu para mudar aquela situação. mas nada fez com que ele entrasse num conflito e numa perturbação. Ele simplesmente colocou a força até porque ele não permaneceu nela. Ele simplesmente agiu em cima da situação por não aceitar. Isso é uma coisa. Mas quando as coisas acontecem e a gente começa a entrar no conflito, aquilo começa a perturbar e aquilo começa a mexer com os nossos sentimentos e nos tirar do equilíbrio, aí você pode entender que tem alguma coisa assim. Tem umas linhas aqui que dizem assim, ou tendo esquecido a verdade essencial do meu ser, deixando de apreciar a mim mesma, por não apreciar a luz divina que reside em mim, facilmente caio na armadilha do comportamento autodestrutivo. Essas linhas me fazem lembrar um texto que eu não vou saber reproduzir integralmente, mas que é atribuído ao Mandela. que na verdade a gente não tem medo da sombra, a gente tem medo da luz. se a gente não tivesse medo de brilhar, nós não estaríamos fazendo mais do que fazemos hoje, com o conhecimento que a gente já tem. Por mais contraditório que isso possa parecer, a gente no final das contas se sente mais confortável diante da ignorância do que diante da luz. E aí por conta dessa coisa que ainda nos movimenta, nós não fazemos o movimento na direção de encontrar a nós mesmos. Pode não ser por medo da sombra, mas da luz, que todos nós temos. E aí o que a gente faz? Entra nesse comportamento autodestrutivo, porque é mais fácil ainda eu trazer essa destruição para mim. É doida a parada, tá? A propósito, ela está em movimento. A consciência é uma energia dinâmica, criativa. Ela não é inerte, estagnada. Está sempre se expandindo. qualquer que seja a direção está se movendo. O amor sempre constrói sobre o amor, o medo sempre constrói sobre o medo. A sombra é um impulso inexorável da direção do sofrimento e da dor. No entanto, como é que essa coisa que em si mesmo é uma ilusão, que em si mesmo não tem vida, age como se existisse? A resposta para isso é que embora o medo em si não seja real, o poder do pensamento que o conduz é. O medo é como um dispositivo explosivo e o pensamento é o míssio que o conduz. A mente é criada para ser um condutor do divino, levando explosões de amor, mas o livre arbítrio significa que podemos dirigi-lo de outra maneira se assim escolhermos. para a gente ter uma noção da potência que tem a nossa mente, né? Quando ela fala explosões de amor, mas que explosões são essas que a gente utiliza? Quer dizer, é o mesmo instrumento e a escolha é nossa de como a gente vai fazer para usar. A gente lembra, por exemplo, se a gente tem um instrumento como uma faca, a gente tem a faca, a faca, dependendo de quem a manusear, ela pode matar alguém, não é verdade? Se tiver na mão de um assassino ou de um ser que no momento se vê como um assassino. E se ela tiver na mão de um cirurgião, ela salva uma vida. Então a faca é neutra. Mas aquilo que a força que a gente coloca para manusear ela e utiliza ela como instrumento, a gente dá o direcionamento do que ela pode fazer. É exatamente assim com as nossas forças, com as nossas potências. As potências são neutras. Mas o como a gente utiliza, a escolha que a gente faz delas é que vai direcionar o que a gente vai fazer com a nossa existência. Eu posso ser o que eu quiser, porque todas as potências estão em mim, como está na Jane, como está em vocês, em qualquer pessoa do mundo. Todos nós nascemos com essas potências. Agora, a escolha de utilizá-las ou não, de utilizá-las para o bem, ou utilizá-las para o mal, é sempre nossa, pelo menos provisoriamente, porque tem alguma coisa que nos atrai e nos puxa para que a gente utilize ela em explosão de amor. Mas a gente, como a Jane falou até no outro slide, a gente insiste ainda, a gente ainda luta contra esse amor. a gente rema contra a maré e por isso a vida fica tão difícil, porque remar contra a maré é encarar uma dificuldade sem necessidade. É buscar tudo isso para a gente, sendo que a gente podia deixar fluir no caminho que a gente já sabe que tem que ir. É interessante aqui quando fala desse medo e a gente precisa fazer a diferença do medo que traz esse tipo de distorção na nossa compreensão, no nosso entendimento e no nosso autoatendimento. Justamente porque a gente falou que as coisas são neutras, mas como a gente conduz cada coisa dessa? Quando a gente não entende como conduziu, ainda não conseguiu entender como conduzir cada coisa dessa para a construção ou para o despertamento do ser que nós somos e aí é isso. Eu construo sobre as bases do medo e não sobre as bases do amor. Assumir e reparar. Não importa quanto entendemos da sombra, a questão é nos livrarmos dela. Porém, para fazer isso, primeiro precisamos assumi-la. A solução para o problema da sombra, tanto no pensamento judeu quanto no cristão, é o princípio da reparação. É a ideia de que, uma vez que tenhamos reconhecido nossos pecados e os entregado a Deus com verdadeiro remorso, seremos libertados das consequências espirituais. Pecado deriva de um termo da prática de arqueiro, que significa que você errou o alvo. O significado da palavra pecado é erro. O princípio da reparação significa que, em um momento de graça, o carma ruim é queimado. Reparação é um tipo de botão de reset cósmico, pelo qual os pensamentos sombrios, mortais, são desfeitos e substituídos pela perfeição do amor. Vamos entender pecado e vamos liberar esse pecado de tudo que vem arquetipicamente. Acho também que vale a pena a gente falar um pouco também daquela primeira frase quando fala nos livrarmos da sombra. O que isso exatamente quer dizer? Que pode a gente entender de uma forma equivocada. É porque ela é espiritualista, a do efeito sombra. Então, ela coloca esses termos. A ideia é mais ou menos essa, mas a gente precisa refazer um caminho, porque a sombra vai estar lá. O que ela precisa é ser iluminada. Porque não tem como a gente negar a nossa sombra e a gente já estudou isso. Então, bem lembrado, Jane. Para que a gente possa entender se encontrar com essa sombra, aceitar ela e transformar ela iluminando. A nossa aula de hoje é autoiluminar-se. Então, a partir disso a gente percebe essa mudançazinha ali e a do pecado. Então, ali a gente está também colocando o que é o pecado para a gente entender o que quer dizer. É o erro. E quando ele fala que isso tem tanto na judaica quanto no cristianismo, ação e reação, a causa e efeito vem dentro de todas essas doutrinas. É claro que a gente compreende ela muito bem na nossa doutrina porque a gente entende todo o mecanismo. Mas a gente sabe que o amor cobre uma multidão de pecados. Não é isso? Então, a gente tem que entender que o pagar, o ressarcir, a gente pode desviar o curso e trabalhar em cima disso. Por isso é que a gente chama de sacrifício porque é o sacro ofício. O sacrifício não é doloroso, muito pelo contrário. Ele é um sacro ofício. A gente esquece um pouco das outras coisas, a gente deixa de se divertir muitas vezes para que a gente se entregue para esse sacro ofício que é a consciência que vai trabalhar esse amor e é ela, esse trabalho e essa consciência que vão nos libertar daquilo que talvez a gente tenha agido de outra forma em outra vida ou nessa, ferindo alguém ou simplesmente não fazendo nada por alguém. Porque sentar e observar é o não fazer nada. É a força não sendo utilizada. Basta que a gente pense em passar por alguém com muita fome na rua e a gente não fazer nada. Permitir que aquela fome esteja ali na nossa frente e a gente não fazer nada. É legal quando, ali o título, quando fala de assumir e reparar. Eu só consigo reparar efetivamente se eu conseguir entender qual é a minha responsabilidade. Enquanto eu não entendo com clareza qual é a minha responsabilidade, seja qual for a situação, eu não consigo reparar. É impossível para mim fazer isso. Porque eu não vou nem considerar que qualquer coisa precise ser reparada. então, quando eu falo de reparação, eu estou falando de entender qual é o meu papel naquela história. E essa questão do pecado é importantíssima quando a gente entende o significado da palavra que é errar o alvo. Enquanto que a gente durante muito tempo atribuiu um peso nessa interpretação de punição grave, às vezes até de sem redenção, sem possibilidade de redenção do erro cometido. Então, eu preciso desconstruir isso também, esse entendimento que a gente vem arrastando ao longo do tempo sobre o que é pecado. Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros. Alguém pode tê-lo magoado 15 anos atrás e você ainda não se conformou quanto ao que aquela pessoa lhe fez. Mas se for honesto consigo mesmo, talvez tenha magoado alguém 15 anos atrás e nem prestou atenção nisso nos últimos 14 anos. Somos mestres em ver o que os outros nos fizeram, mas nem tanto ao olhar o que talvez tenhamos feito aos outros. A sombra não tem problema algum em focar na própria sombra, contanto que seja a sombra das outras pessoas. Ele está se expressando segundo a sua sombra. Ela está se expressando segundo a sua sombra. E todos os outros estão se expressando segundo as suas sombras. Mas e eu? Que sombra? mais danos são provocados pelas pessoas que pensam ter tudo sob controle do que pelas pessoas que são humildes para perceber que talvez não tenham. As pessoas que olham profundamente para a sombra sabem que ela não é apenas uma coisinha ou um erro trivial. É uma força cósmica oponente à bondade do mundo que aproveita qualquer oportunidade para lançar a destruição ao coração humano. Não há oportunidade maior para a sombra que pensarmos que todos os nossos problemas estão em outras pessoas. É um reforço do que nós estamos falando quando a gente começou a entender qual é o papel ou qual é a nossa responsabilidade dentro das situações. Ok, pessoal? Então é importante muito porque vou focando de novo no dedo apontado. Na sombra do outro que eu estou sempre pronto para enxergar e mais que enxergar condenar. E quando eu olho para a minha aparece até que a sombra que eu tenho já está toda iluminada que eu já consegui trazer luz para todas as questões que de alguma forma eu preciso entender para poder tratar. E isso a gente consegue por conta do quê? Autoconhecimento não tem outro caminho que não seja o autodescobrimento. É preciso olhar para nós mesmos. A gente passou o ano inteiro falando disso nesse curso em outros tantos que a casa oferece quando tratamos da psicologia espiritual de Joana de Ângeles. É importante que a gente entenda muito isso em nossas vidas para podermos entender a vida que a gente tem para podermos também entender as escolhas que continuamos fazendo para a dor ou para o amor. O que será que já conseguimos aprender para trazer essa luz? O dia de hoje é de autoiluminação. Como vamos acender essa luz em nós mesmos? Uma amiga chegou para mim e falou assim eu já não aguento mais já rezei já orei já pedi a Deus mas parece que tudo a minha volta está despencando e tudo por culpa do meu irmão. E eu falei assim como assim tudo por culpa do seu irmão? Meu irmão não presta porque meu irmão utiliza droga ele faz uma bagunça na família ele é aquele que entra dentro de casa e sempre traz a perturbação e aí agora está todo mundo com problema aí eu falei assim mas como assim problema? Ah, minha mãe está muito mal o meu trabalho parou estagnou não consigo mais fazer as minhas vendas não consigo mais fazer nada o meu outro irmão está com problema na coluna e o meu pai foi internado porque está com problema nas vias urinárias aí eu falei assim olha só esse seu irmão é alguém que no momento está precisando de muito auxílio é alguém que se perdeu de si mesmo é alguém que precisa ser compreendido porque provavelmente já está sofrendo demais com as faltas que ele tem feito em relação a si mesmo ele sabe que ele está causando sofrimento mas talvez ele não tenha força para enfrentar e por isso ele recorre às drogas é claro que depois de estudar tudo o que a gente estudou não podia ter falado outra coisa e ela se revoltou nesse momento porque ela achou que eu fosse falar ah, coitado nossa, puxa está todo mundo assim realmente o seu irmão e eu falei alguma coisa que ela não queria ouvir e aí ela virou para mim e falou assim você não está entendendo ele fez isso com toda a família e puxou todo mundo para baixo vocês concordam? será que cada um ali com o seu problema não é responsável de como reagiu a essa situação? e se a gente pensar bem o que é que faltou dessa família em relação a este que tinha o problema? não faltou o amor a compreensão o olhar misericordioso porque se ela fosse pedir ao pai maior Senhor tenha misericórdia desse meu irmão que se perdeu de si mesmo adianta ela pedir se ela ainda não tem a misericórdia desse irmão? quando falta o amor os problemas se instalam e essa projeção da culpa no outro de encontrar um e a que a gente querer crucificar aquele por tudo que acontece à nossa volta é muito mais comum do que a gente pensa mas é a falta de olhar para como a gente está reagindo a essa situação e como a gente está se comportando de que sentimentos são esses do qual a gente está se nutrindo porque provavelmente as vendas pararam porque essa falta de amor trouxe um outro tipo de vibração a da raiva pelo irmão a da indignação mas sem a ação de auxílio é claro que as vendas pararam porque exatamente então vamos repetir o que ela falou ela se ligou na situação do irmão e não se deu conta do que ela mesma estava fazendo com a própria vida de que forma ela estava entendendo aquela situação e a família se deixou afetar por uma situação por quê? muitas vezes por falta de aceitação muitas vezes porque a gente não consegue entender que um membro da família que apresenta um problema tão sério como esse pode refletir o problema que não é dele mas um problema a situação de toda uma família o chamado esponja e aí ele monta ele faz isso ele de alguma forma não dá conta daquela situação e reage desta forma quanto mais eles fizerem isso mais ele vai afundar com certeza e se veio na família tem um motivo bem bacana olha o espelho que a gente recebe tão lindo e que oportunidade de trabalhar a indulgência a paciência a tolerância a compreensão o amor e aí isso em si mesmo e aí quando existe esse adoecimento familiar muitas vezes é porque a gente está pronto para apontar o dedo é o julgamento do outro que faz com que eu adoeça enquanto estou nesse processo de julgamento eu adoeço porque o meu foco está lá no outro não está em mim e não quer dizer que eu não tenha que estar disponível para ajuda para essa misericórdia que um ser da minha família está demonstrando e apresentando como necessidade mas como eu estou nessa situação e não quer dizer que você não vai ter nenhum tipo de dor se você tiver que enfrentar esse desafio é claro que doi é claro que é doido a gente já sabe é muito difícil é muito doido mas vocês concordam que é uma oportunidade de se iluminar se a gente está falando de se iluminar a gente não pode viver mergulhado na sombra e sem querer sair da sombra porque é uma insistência nossa por causa do ego por causa do orgulho por causa de uma série de situações em rejeitar essa luz que a gente tem a gente tem a capacidade de fazer isso se a gente mudar de papel não sou mais a irmã eu sou um médico olha como fica mais fácil eu estou aqui para auxiliar o outro dentro dos limites que eu posso fazer né o médico não se desespera porque o doente não quer se ajudar ele ajuda dentro da medida do possível ele coloca ali aquilo que ele pode exatamente exatamente é muito mais fácil mas olha só é porque ele está no racional quantas vezes a gente precisa se desligar desse emocional que ainda é doentio porque esse emocional olha o que ela falava antes tem o controle exatamente tem o apego tem as nossas crenças e valores que não aceitam o que o outro faz então esse emocional está dizendo para a gente o que? para um pouco com esse emocional vai para o racional para você entender as coisas para depois voltar com o emocional em distribuição de amor e não do que você está fazendo porque o teu emocional também está doente e é por isso que quando tem uma situação como essa tão próxima nós da família precisamos de ajuda para saber lidar com isso porque quando você usou a palavra é porque o médico não tem o vínculo do amor de qual amor nós estamos falando do amor que superprotege amor do sacerdócio de servir do amor que a gente não entende onde é que os limites precisam chegar porque quando a gente não tem não enxerga os limites que precisam ser postos eu já deixei de amar mas eu atribuo em todas as nossas relações e principalmente na gente uma projeção de culpa nos outros é algo endêmico ao mundo mortal desde o momento em que nascemos nos ensinam um sistema de crença que reforça nosso senso de separação sou o meu corpo e você é o seu e Deus está fora de nós dois mas percepções fracionadas emanam do senso de separação que de qualquer outra coisa primeiro de tudo eu sou separado de Deus depois sou separado de minha fonte e me sinto traumatizado pela forma como um bebê é traumatizado quando é arrancado da mãe esse trauma induz ao medo e então fico inclinado a ser provocado por qualquer pessoa ou situação que pareça me privar do que acho necessário mesmo que esse não seja o caso minha sombra provavelmente irá se manifestar como paranoia ou carência segundo se sou separado do resto do mundo então me sinto impotente já que sou tão pequeno e o mundo é tão grande essa sensação de separação me leva a crer que sou fraco quando na verdade como filho do divino tenho fontes de força interior minha sombra então provavelmente irá se manifestar enquanto eu estiver com minha pequenez e me sentindo medroso demais para assumir minha força quando eu falo ali da separação da mãe existe uma coisa que a gente que a gente às vezes carrega quando não trabalha bem que se chama a fantasia da separatividade o que é a fantasia da separatividade? é quando corta o cordão bilincal e a gente nasce naquele momento se a gente não elabora essa separação a gente se sente separado do mundo também e entra num processo autodestrutivo porque durante a gravidez nós estamos unidos com a mãe pelo cordão umbilical quando a gente nasce e ele é cortado nasce em nós o que se é chamado de fantasia da separatividade e daí a gente pode carregar isso por uma vida inteira achando que acabou de nascer e continua separado sentindo necessidade de proteção de amparo embora a gente já seja um adulto a mãe é um outro processo que não é esse não é diferente esse é o processo da criança essa não é pelo mesmo motivo é essa fantasia da separatividade é ligada ao ser que nasce e se desliga da proteção da mãe ok e essa carência essa paranoia que faz com que a gente não enxergue que a gente tem essa força é o que faz com que a gente na terra encontre vários canais dessa religação com o pai do qual a gente acha que está separado para que a gente possa se religar através de uma religião a gente na verdade espiritualmente falando não tem religião a religião é um meio enquanto espíritos a gente não precisa de religião a gente pode dizer o que a Joana é espírita vocês acham que a Joana é espírita a Joana é católica a Joana é o que qual é a religião da Joana é Deus é o amor e se ela estiver como Santa Clara para os católicos ela vai estar vibrando e trabalhando ali e se ela estiver com os espíritas ela vai estar vibrando e trabalhando ali e se ela estiver dentro de um meio da psicologia que resolveu estudar a Joana ela vai estar trabalhando ali a religião é uma coisa que nós precisamos para entender que precisamos nos religar e não nos separar e a gente vive na Terra através dos relacionamentos para entender que nós estamos juntos e unidos por um único cordão umbilical esse uno nos faz entender a capacidade de amor não é por acaso é para que a gente saiba que aquele criminoso que está lá fora faz parte da gente e que a gente tem que cuidar de alguma forma e não pisar mais do que já foi pisado a gente tem que educar a gente tem que trabalhar em cima com o amor firme com o amor educador com o redirecionamento e a gente precisa entender aonde foi que as nossas forças ficaram tão fracas que a gente não agiu vibracionalmente em cima daquela situação quantos anos politicamente falando a gente ficou apático lembra que quando começaram as manifestações diziam ah o gigante acordou porque o gigante acordou a gente não estava dormindo em cima de uma situação acomodados em cima de uma situação e olha que beleza que é o caos vindo para que se reinstaure a harmonia porque o caos está sempre junto da harmonia e a beleza que isso é é de uma força tão grande olha como a população toda brasileira está buscando uma moralidade maior eles podem buscar isso só nos políticos isso não é um movimento que ocorre em todos os setores porque a gente não pode falar de moralidade do outro sem falar da nossa moralidade a gente não pode pedir a misericórdia do pai sem falar da nossa misericórdia primeiro então a força está ali até quando a gente vai negar que tem essa força a força de mudar a força de crescer a força de realmente fazer alguma coisa divina porque somos seres divinos e se alguém aqui disser que não é filho de Deus eu vou dizer que é um robô e aí eu vou dizer assim até um robô é filho de Deus porque aquela matéria veio do fluido cósmico universal se estou sendo separado das outras pessoas estou separado da experiência de amor e unidade que é meu direito de nascença como ser humano como todas as manifestações da sombra estão enraizadas nas ideias de separação a cura do pensamento errôneo de que somos separados do resto da vida de nosso criador das outras pessoas e das outras coisas é a solução fundamental para o problema da sombra a reconciliação da mente e do espírito o regresso da alma ao seu conhecimento divino é o ponto de iluminação que vem banir toda a escuridão fomos criados por Deus a imagem de Deus a semelhança de Deus somos perfeitos como todas as criações merecemos ter de nós mesmos e dos outros a mesma misericórdia que Deus demonstra a cada um de nós e quando nossas mentes foram curadas da ilusão de que nossas sombras se definem a demonstração de misericórdia e perdão virá naturalmente essa é um pouco daquela situação quando a gente diz que ser fazer a caridade não é ser caridoso fazer coisas boas não é ser bom eu posso fazer coisas boas e não ser bom eu posso fazer a caridade e não ser caridoso porque isso não tem a ver com o fazer tem a ver com o ser e é nesse sentido que essa última frase está bem focada quando nossas mentes forem curadas da ilusão de que nossas sombras se definem a demonstração de misericórdia e perdão virá naturalmente ou seja ela simplesmente acontece eu não preciso forçar uma barra para fazer nada eu não preciso ah eu vou ao seja porque eu faço caridade lá no seja não preciso disso porque a caridade vem ao meu encontro onde quer que eu esteja eu não preciso nem estar no seja para isso e aí eu consigo entender que qualquer um que chegue perto de mim em qualquer circunstância não precisa se enunciar aos domingos eu poderei ter misericórdia e qualquer coisa que aconteça poderá obter de mim o perdão que só é possível com essa reconciliação que é ego e self enquanto eu não consigo fazer isso o self continua mandando as mensagens e o meu ego continua a se fazer de burrinha finge que não entende então vamos vamos caminhar pela dor e não pelo amor não é isso? não resista ao amor é nossa luz e não nossa escuridão que mais nos amedronta eu nem tinha visto esse último slide tá? vamos combinar nosso maior oi? é o penúdio não a gente tinha visto esse último slide que eu achei que é esse atual que eu quis dizer porque a gente estava falando do medo da luz nosso maior medo não é que sejamos inadequados nosso maior medo é ter poder além das medidas estamos prestes a dar um passo imenso rumo à luz do verdadeiro ser não apenas como indivíduos mas como uma espécie e de alguma forma ainda nos nos retraímos no momento final do devo ou não devo na verdade estamos fingindo para nós mesmos que temos uma escolha isso é profunda vou até ler de novo tá? é pra refletir mesmo né? estamos prestem atenção nesse texto estamos prestes a dar um passo imenso à luz do verdadeiro ser não apenas como indivíduos mas como uma espécie e de alguma forma ainda nos retraímos no momento final do devo ou não devo na verdade estamos fingindo para nós mesmos que temos uma escolha na verdade nós não temos essa escolha vamos precisar iluminar esta sombra vamos precisar que o amor aqueça o coração e vamos precisar seguir no rumo dessa religação com Deus e dessa essência divina que temos e que somos em relação a isso na verdade não a escolha nosso caminho já está escolhido é o amor como ser fomos criados para esse amor ele ultrapassa os limites da carne que transcende a alma por isso que se fala que o amor muitas vezes e qualquer coisa ligada a ele é piegas é piegas porque não é verdadeiro é muito floreado desenhado mas não é o amor na essência o amor na essência não tem nada de piegas agora eu diria tem uma força avassaladora e reúne quem estiver próximo agora eu diria que a gente é mas eu diria que não é excludente da união dos corpos ele não se prende apenas a esta relação sensualista mas não é excludente porque a união dos corpos por amor é essencialmente divina até o que não dá certo você pode continuar amando exatamente nossa e quando você consegue isso é de uma beleza porque quando você consegue continuar amando aquele que naquele momento talvez você tenha projetado tanto né ou mesmo desenvolvido culpa ou sabe muitas coisas acontecem numa relação para que ela termine quando você liberta os sentimentos da mágoa do rancor do ressentimento e consegue amar aquele mesmo não precisando estar mais junto isso é de uma beleza gente é a compreensão maior da capacidade que nós temos de que tudo pode acontecer e ainda assim a gente pode amar é por isso que nesse momento a gente consegue compreender o evangelho dizendo de amar os nossos inimigos porque é uma libertação é a forma que sempre falam são das correntes que se quebram é exatamente isso porque olha a quantidade de sentimento tóxico que a gente deixa de sentir num momento desse olha a misericórdia de novo presente né você exatamente ultrapassa tudo então o amor por isso que falam que o amor de uma mãe se aproxima do amor incondicional se aproxima porque é o mais fácil de receber todas as patatas no mundo receber tudo que é erro e ainda assim amar aquele serzinho fofo sim essa explosão que houve de qual você está falando as manifestações de amor essa explosão de a mídia tem um impacto muito forte sim mas vamos pensar nos sentimentos que estão desabrochando na humanidade de solidariedade não é e olha que coisa bacana foi até bom ela ter lembrado porque assim não é só em relação a isso são várias situações críticas várias tragédias que vem acontecendo onde todo mundo se junta e diz uma coisa muito legal nós todos somos um nós todos somos nós somos o time de Fidibol a gente é lá aquele atentado de Paris nós somos isso nós somos aquilo que jargão legal que se criou o que isso quer dizer nós estamos separados nós somos eles quando alguém sofre eu sofro junto por quê? porque a dor também é minha é a dor de estar separado de Deus do amor do caminho por isso é que nós somos não é um jargão que veio por acaso não é um jargão que veio pela mídia é um jargão que veio inspirado e que a mídia graças a Deus trabalhou e deixou de trabalhar trabalha também aquela insistência na tragédia mas ela também trabalha o outro lado eu estou falando foi a vida está aproveitando disso porque não foi só o Estado não foi só o grupo o mundo inteiro paralisou com isso ficou tocado eu pelo menos senti todo mundo convido impressionado sentido muito envolvido não foi só a família é a gente a gente a gente a gente compreende o que quer dizer um desencarne coletivo a gente compreende o que quer dizer isso eu consigo até ver beleza nisso porque remia alguma coisa do passado gente não tem preço sair daqui quitando as nossas dívidas não tem preço e quando se tem uma manifestação de amor em cima daquilo aí que não tem preço mesmo porque é o esforço sendo reconhecido e a gente tem que se lembrar o porquê que acontece quais são os caminhos que levam a isso a gente tem que enxergar a beleza no caos a harmonia no caos porque depois dela as coisas começam a ser sanadas hoje já se está pensando em vários mecanismos novos para quando um avião cai ele não colocar em risco aqueles que estão dentro é todo o caos que traz uma consciência uma preocupação com o outro uma preocupação com a vida que é o maior presente que a gente recebe e há muito tempo não o mundo não via e não parava para ver e deixar nascer no coração o que aconteceu ontem à noite ontem à noite quando na hora do jogo todo o estado não aqui lá lá na Colômbia eram pessoas dentro do estádio pessoas fora do estádio de outro país o que começou a acontecer um movimento de solidariedade absolutamente necessário nós no nosso país estamos precisando muito disso porque nós estamos sendo desafiados por uma realidade muito difícil tanto política quanto economicamente a vibração que deriva disso é muito forte e a vibração que foi 45 mil que foi provocada ontem à noite para quem teve oportunidade de parar e ver foi absolutamente foram nos dois mas aqui era uma coisa mais esperada era no estádio deles agora lá da forma que aquela cidade se mobilizou em 48 horas para fazer essa manifestação de solidariedade que foi vista pelo planeta era é absolutamente necessário para todos nós então é importante a gente refletir nos simbolismos que as coisas trazem para nós como é que isso que tipo de símbolo isso está trazendo para nosso coração e para nosso entendimento sim Antônio e você veja eu me lembro de uma a gente está adiantado na hora está atrasado bem atrasado só para a gente se lembrar de no passado para a gente entender que a evolução realmente acontece no passado as pessoas se reuniam nas arenas para ver os outros morrerem se reunir nas arenas para simplesmente manifestar o amor isso é muito bom de ver é muito simbólico é dá esperança dá reforça o pensamento de que Deus está no comando e queiramos ou não não temos escolha porque a escolha é dele o nosso caminho já está traçado a gente pode recusar o caminho desviar o caminho parar no caminho mas uma hora a gente vai ter que caminhar entendermos que nesse momento nós vivemos simultaneamente o absurdo e a graça foi mesmo assim perguntamos a nós mesmos quem sou eu para ser brilhante deslumbrante talentoso e fabuloso na verdade quem é você para não ser você é um filho de Deus interpretar um papel pequeno não serve ao mundo nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós não apenas em alguns de nós mas em todos e ao deixarmos brilhar nossa luz inconscientemente damos as outras pessoas a permissão para fazerem o mesmo ao sermos libertados de nosso medo nossa presença automaticamente liberta os outros acontece uma mágica quando você simplesmente diz não não eu não quero mais ser fraco não eu não quero mais agir estupidamente não eu não quero mais ser conhecido pelos meus defeitos não eu não quero mais desperdiçar meus talentos não eu não quero mais fingir ser pequeno e também a mágica quando aprendemos a dizer sim sim farei uma escolha para amar e farei essa escolha todos os dias sim eu me dedico a luz e sou proativo na escolha de ser vila então vamos fazer uma coisa vocês vão escrever num papelzinho que a gente vai passar para vocês os não e os sim que vocês querem para esse ano que entra depois de tudo isso que a gente escutou a gente tem como planejar esse ano não é com o noizinho que a gente fala que a gente quer prosperidade que a gente quer dieta que é o namorado dessa vez a gente vai querer alguma coisa que realmente nos cure né senão não seria autocura então a gente vai escrever nesse papelzinho o que a gente diz não enxergando aquilo que a gente precisa dizer não dentro deste conceito que foi passado aqui e o que que a gente diz sim pra que que a gente diz sim nesse ano que entra tá bom a gente precisa olhar agora pra gente cada um tem a sua é um papel só um papel só um papel só no mesmo papel dá pra vocês escreverem o sim e o não um de sim um de não tá é pode botar no verso sim na frente não acho até legal é é a nossa autoanálise não vamos escolher muita coisa que a gente se perde vamos escolher uma coisa um sim e um não quatro não é um escolha um gente a gente tem muitos sims e muitos não mas vamos escolher um é a autoanálise a gente precisa se iluminar então vamos vamos com calma né a gente sabe de tudo já vai dar um sim enorme olha só o não aqui ele é positivo olha o que que ela tá falando aqui vou repetir pra gente perceber o sentido desse não acontece uma mágica quando você simplesmente diz não não eu não quero mais ser fraco não eu não quero mais agir estupidamente não eu não quero mais ser conhecido pelos meus defeitos não eu não quero mais desperdiçar os meus talentos não eu não quero mais fingir ser pequeno e também há uma mágica quando aprendemos a dizer sim sim farei uma escolha para amar e farei essa escolha todos os dias sim eu me dedico a luz e sou proativo proativo na escolha de servi-la vamos colocar o nosso sim e o nosso não de acordo com o que a gente já se conheceu de acordo com o entendimento das nossas dificuldades do que a gente sabe que derruba de acordo com o que a gente sabe que é a nossa capacidade para enfrentar determinada situação não não é para guardar não está segurando a nossa por enquanto não é para guardar não é para guardar Quem já tiver escrito seu papel e já recebeu a bolinha, pode encher a bola, dobrar o papel e colocar dentro da bolinha, cheia. Quem já escreveu, dobra o papel, enche a bola, sopra e coloca dentro da bolinha e dá um nozinho nela, por favor. Deu? Acho que é melhor colocar, com ela cheia vai ser mais difícil colocar o papel, talvez seja mais fácil colocar o papelzinho com ela ainda fechada, tá? Senão você não, porque quando você encher ela esvazia quando você for colocar o papel. Dá nozinho. Não sabe? Não, não precisa... Não sabe o que? Tá furada? Me dá um... Jura, Verão? Dá mais, gente. Todo mundo? Tchau, Perfeito. Antes, vamos lá. Não tem, tá? Pode agressar. Falando, respeito. Pode agressar. Não tem, não tem nada. Eu não tenho aqui. Eu quero estar aqui. Eu vou falar. Eu quero estar aqui. tá certo ah, meu Deus não deu uma aceitação de quem sou tá certo, não, tudo bem, mas tá certo sim às vezes eu tenho problema com isso não, tá não 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 todo mundo já conseguiu? que bacana a bolinha é uma homenagem ao nosso evangelho que saiu de hoje puros de coração a deixar a criança chegar a gente poder brincar né com espontaneidade sem muita preocupação somente com com a vontade vocês estão umas crianças muito comportadas pra falar a verdade todo mundo terminou? todo mundo terminou? tchau, tchau a senhora está tão longe tão longe chegue mais próximo olha só vamos deixar essa criança interior sair de dentro da gente e vamos brincar com as nossas bolinhas sem estourar elas de jogar pro alto e trocar com os nossos amigos agora peguem uma peguem uma todo mundo pegou? oi vamos lá tia Val toca aí pronto peguei peguem as bolinhas peguem as bolinhas pegaram? pegaram? ei cada um pegou a sua tem alguém com bolinha faltando? não? que engraçado né nenhuma bola estourou? que coisa esquisita esses mentores são capazes de tudo olha aqui a gente acha que sabe tudo sobre nós né mas a gente não sabe é por isso que agora a gente vai fazer bastante barulho nesse centro espírita estourar as nossas bolas e ver o que a gente não sabe sobre nós e é o que a gente vai ter que trabalhar por esse ano pegou a sua pode ser né você pegou a sua? é a sua então você tem o autoconhecimento Verônica não que o que a gente tenha escrito também não tenha valor é um reconhecimento do que a gente precisa mas as vezes a gente precisa de uma mensagem vinda de algum lugar do qual a gente não está se lembrando e a gente não está enxergando bem o que que é então a gente deixa o universo trazer pra gente o que a gente precisa e como a gente acredita isso acontece né gente olha eu chorei no início não vou chorar no final mas eu não posso dizer o quanto que foi bom estar com vocês o quanto que eu tenho carinho por essa turma mesmo a gente ficando longe que eu não gosto disso mas olha foi tão bom estar com vocês aprender com vocês porque cada aula que a gente estudava a gente aprendia e ralava junto sabe então assim eu só tenho agradecimento por vocês terem conseguido aturar até o final do ano e eu espero sinceramente que pelo menos uma parte do que a gente tenha falado chegue nos corações que a gente possa fazer a nossa vida melhorar e a nossa existência ter um outro valor tá bom eu desejo pra vocês um feliz natal um feliz ano novo que a gente possa continuar junto e que a gente possa principalmente utilizar esse lugar pra colocar esse amor em ação amor que não cessa e que eu vou levar no meu coração pra sempre porque as carinhas de vocês estão guardadas aqui comigo tá bom eu preciso eu preciso segurar eu preciso segurar essa peteca né não dá então vai ter curso vai ter curso ano que vem vai ter mais as 5 horas a autocura vai ser as 5 horas talvez tenha um outro formato surpresas pro ano que vem vai ter quinta-feira mesmo pessoal obrigada sejam felizes procurem a felicidade ela tá aí disponível vamos viver a graça no meio do absurdo que pode existir lá fora e vamos deixar que o nosso coração se aqueça que as nossas feridas sejam balsamizadas esse é um curso de autocura que possamos trazer essa cura pra nossa alma curar a alma é entender quem somos para que a gente possa desabrochar como uma flor maravilhosa aquela flor que vocês mais amam sejam essa flor e deixe que ela desabroche no coração de vocês Deus abençoe até o próximo ano foi muito bom estar com vocês sempre uma oportunidade de aprendizado e agradecemos ao pai celestial por estarmos todos juntos durante todo esse ano obrigada gratidão tem que fazer oração antes 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 da foto vamos orar para encerrar vamos fazer nossa oração para encerrar alguém gostaria de ser portador da nossa da nossa oração de hoje alguém quer que é Betinha eu gosto muito de falar em microfone não mas diante de tudo de bom que vocês nos proporcionou este ano não seria justo eu passar aqui se agradecer a vocês duas imensamente de coração e todo o nosso grupo aqui coeso amigo fizemos grandes amizades então só temos a agradecer ao pai a Joana essa casa maravilhosa que nos concede esse benefício diário então mais uma vez obrigada a vocês obrigada a gente é que agradece mesmo obrigada Betinha Deus dica com todos vamos gerar a foto vamos